Ah, nós estamos aqui fazendo... Ah, é parkour! Ah, calma, calma! Olha aí, calma, calma! O merado do Mairos Morales, fica calma aí, garoto! Sobe aqui, Braga! Como que eu vou subir agora, Falcão? Peraí! Foi teu personagem bosta! Olha, vem cá, ó! Ei, Foto, Falcão, consegui subir com a minha teia! Conseguiu subir com a sua teia, mas essa teia é invisível! Aham, é teia invisível! Eu sou o Mairos Morales, um viajante no tempo! Caramba, que irado! Você veio lá do outro Aranha Averso, da outra dimensão, 467? Sim, da 467! Ah, olha só, olha só! Eu estou precisando de ajuda porque aqui essa cidade está em perigo porque uma tal de Amy Rose, do universo do Sonic, está colidindo com a nossa realidade! E ela está destruindo toda a cidade lá no centro, desplodindo carros e fazendo um monte de algazarra com seus poderes de supervelocidade de ouriça! Ai, meu Deus, cara! A gente é super-herói, a gente tem que dar um jeito de corrigir esse eu na cidade! É verdade! E para isso, eu vou precisar da sua ajuda, Mairos Morales! Eu vou pegar um barco para a gente ali, ó! Deixa eu pegar lá! Caramba, olha aí! Tem até efeito sonoro as teias dele! Caramba, velho! Olha como é que ele faz! Que incrível, cara! Como ele faz isso? A tecnologia está aqui, deve ser... Olha ele! Chegou no barco já! Viu? Estou aqui bem longe! Pronto, traz o barco aí para nós, vagabundo! Que eu vou falar com o meu público! Fala aí, pessoal! Beleza? Vai deixando o seu joinha aí, se você está curioso para assistir esse vídeo até o final! Parece que hoje a Amy Rose, a namorada do Sonic, ela vai receber uma vacina do nosso amigo Homem-Aranha! Eu não sei se vai ser do Mairos Morales ou do Homem-Aranha normal! Só sei que hoje nós estamos controlando o Falcão aqui, que é um personagem do Capitão América aí, né, mano? Amigo do Capitão América com superpoderes de América! Então, é isso agora! Bora assistir o vídeo até o final para desenrolar toda essa história aí da vacina e bora! Ai, herói! Ai, Falcãozinho! Trouxe o barco para a gente! Vem cá, mano! Boa! Uhul! Uou! Meu Deus do céu! Eu vou voltar para esse barco porque eu fui treinado pela NASA! Vambora! Espera eu sentar! Não! A Amy Rose, ela veio para a nossa dimensão e se tornou um agente especial da Hydra! Por isso ela está destruindo todo o centro da nossa cidade de Loi Santos e nós temos que acabar com a raça dela! Ou, se não der certo, dar uma vacina dela que vai ser a Pfizer, que vai transformar ela num jacaré e daí ela não vai poder mais machucar ninguém na cidade! A Pfizer está passando a Falcão! Por quê? Ai, meu Deus do céu! Por que a gente está dirigindo um barco na areia? Calma! Esse barco é híbrido, não? Ah, Hydra? É, eu acho que você é da Hydra, hein? Não, não! Esse barco não é híbrido? É híbrido? Acho que é! Vai lá ver! É hibribunza! Aqui em Curitiba tem um monte! Ai, que bosta! Eu odeio Curitiba! Ah, tu também vai dar, Otarinho! Mas eu não ouvi! Ai! Uou! Eu comi palco, mandei uma cunha! Batidinha de bop! Ai, Falcãozinho, cadê você? Meu Deus, eu tenho que dar um vídeo de achar o Falcão! Calma, estou aqui! Ei, Meliante! Estou vendo! Em nome do governo dos Estados Unidos, me dá o teu carro! Nada mais importante que a América! Vem, toma! Ai, Falcão! Você rapinoteou minha hand-hover! Não, não, não! Sou eu, sou eu, sou eu! Para aí, louco! Em nome da América! Levante as mãos! Ah! Toma aí, ó! América! Os caras não querem saber o Donald Trump! Ah! Eu estou mais para Barack Obama, mano! Ah! Vem cá, Barack, sobe aí! Vai, vambora, vambora! Barack Obama e Will Smith, vambora! Vamos lá, Amy Rose! Vamos pegar uma cena dela destruindo tudo! Ai, ai! Agora eu estou com uma vontade de destruir tudo nesse universo, porque eu sou o Draidra! Ai, pode vir aqui, Anitta! Aê! Aê! Toma! Aê! Aê! Minha cabecinha! É! Cadê aqueles malditos aranhas, aqueles super-heróis da Marvel que eu odeio? Toma, gordos! Toma, seus gordos! Uhul! Eu odeio pessoas obesas! Toma aqui, bandoqueiro! Ah! Bem feito! Isso aí foi para o beleléu, hein, vagabundo! Ah! Eu sou Amy Rose do mal! E eu vim manifestar contra os malditos... 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 E... Errou! Pantara, panta, 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 panta! Que paquinha! Uhul! Panta, o bem-pant! Bota que bota! Aê! Agora eu saio do mal! Toma aqui, ó! Aê! Espero que não alguém me derrotar! Ninguém me derrota nesse mundo, por que a... Uau! Toma, meu acabado! Ah, parece que estamos investigando no lugar certo! Ah, aqui, ó! Falcão, falcão, falcão! Vem cá, falcão! Oi! Ô, caminhão! Sobe aí, pai! A Amy Rose está ali! Destruindo tudo! Ah, meu Deus do céu! Vai, vai, pega ela! Pega ela! Não, não, não! Pega ela! Pega a sequência! Em nome dos Estados Unidos da América, você está presa! Ai, peraí, peraí, peraí! Ai, ela esquichou um líquido em mim! Peraí! Ai, ai, ai! Peraí, peraí, peraí! Ela esquichou um líquido em você? Ela está mijando! De você? Um líquido de ouriço! Ai, eu não estou conseguindo deitar! Não, por favor! Não, não, não! Levanta! Ai, ai, ai! Eu vou cair, eu vou cair! Eu vou cair! Não cai, não! O que aconteceu com mais morais? Será que ele vai virar um homem-aranha? A gente teria que aplicar a vacina nele quando ela está desmaiando! Homem-aranha? Ah, cara! Ela jogou um líquido em mim e eu virei o Homem-aranha! Que universo é esse? Olha só! Ô, Miami Rose! Ai, eu não queria virar esse fracassado! Eu adorava ser o Miles Morales! É, esse Homem-aranha não usa joga, né? O Miles Morales usa e ele faz pichação na parede porque ele é radical! Você é nerd! Eu uso vans! Eu uso vans! Você usa vans? O que é que você usa? Vans! Se oposta! Para com isso! Vira homem, rapaz! Ai, tá bom! Ai, tá bom! Tá bom! A nossa missão aqui, ó... É... A nossa missão aqui é aplicar uma vacina nela, cara! É verdade! A vacina estava com esse cara aqui! Deixa eu pegar a vacina com ele! Peraí! Como que ele estava fugindo com a vacina? Falcão! Você está meio estranho, hein, Falcão? Ele era um super vilão! Ele estava com a vacina na moto aqui, ó! Pega a vacina na mala da moto aí e aplica nela com o chute! Vai, 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 vai! Peraí, peraí, peraí! É uma farta! Isso! Vai, aplica! Aplica a vacina! Aplica a vacina! Miles Morales! Miles Morales! Miles Morales! Toma ele vacinando aí! Toma ele vacinando aí! Ele vacinou a Amy Rose e o Falcão! O que será que vai acontecer? Você me vacinou! Eu virei o Cartoon Cat! Olha o que aconteceu! Ai, meu Deus! A Amy Rose virou do bem, pelo menos! Ai, meu amor! Claro que eu virei do bem! Vocês curaram a maldição da Hydra de mim! Ai! De mim! Não, Cartoon Cat! Para aí, ô Falcão! Eu sou vilão agora! Eu sou o Cartoon Cat! Eu vou matar você aí! Mata não! Caiu aí com todo o poder aí! Ah, barbaridade! Volta! Toma! Vou amassar você! Tá amassado, irmão! O Falcão virou gato! Vaza daqui! Vaza daqui, irmão! Vaza daqui! Vaza aqui! Volvou a minha moto! Lixo! Ai, ai! Eu quero saber que eu vou voltar para me vingar, mano! Hã? Ele tá voltando! Não, 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 não! Eu adoro você, M-Rose! Ele acertou, M-Rose! Agora eu vou acabar com ele de uma vez por todas! Toma! Oh! Morreu! Morreu! Isso! Morreu! Galera, que fantacional! O Ben sempre vence o mal! Com certeza! Ih, mas é M-Rose morreu! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês gostaram, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de brincadeiras novas que a gente for fazer aqui no futuro! Tem três vídeos todos os dias, então eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo e que vocês vão se divertir pra caramba assistindo! Tamo junto e até o próximo! Fui!